A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Amarante comemoraram os 97 anos de vida no domingo dia 18 de março de 2018. O hastear da bandeira, arrumagem ao cemitério para relembrar bombeiros e diretores já falecidos e uma arruada pelas ruas da cidade fizeram parte da celebração de tão importante efeméride. A Associação Humanitária dos Bombeiros A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Amarante como pessoa coletiva e de facto verificou-se a 16 de março de 1921 com o objetivo principal ser uma associação com caráter humanitária, manter um corpo de bombeiros voluntários, socorrer feridos ou doentes e a proteção por qualquer forma, em qualquer emergência ou calamidade pública de vidas humanas e bens. A Associação Humanitária dos Bombeiros A Associação Humanitária dos Bombeiros O que é isso? Vamos lá. 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 No final da habitual missa foram benzidas duas viaturas que muito vão contribuir para a atualização do Parque Automóvel da Corporação. Vamos lá. 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 Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Com o prazer que estou aqui. Acima de tudo, porque os Bombeiros Voltais da Marantina hoje ficaram mais ricos, ricos com uma ambulância que foi o esforço da população da Marantina e dos bombeiros na recolha de material que estava estragado, que era lixo e do lixo terá se forço de uma ambulância de altíssima qualidade ao serviço da população. Estão mais ricos porque têm um veículo, que é um veículo que efetivamente de combate às forças florestais, que eu me honro de ser um padrinho, acima de tudo porque eu, que sempre estive ligado à saúde e ao interesse e ao bom serviço da população, para padrinho hoje duas coisas fundamentais. Primeiro, eu não devia porque sou, acima de tudo, um servidor de pessoas. Agradeço a sua direção ter-me dado esta possibilidade de padrinhoar o veículo. De qualquer das maneiras, é um veículo que vai servir as pessoas, vai evitar tragédias, vai, acima de tudo, a transformar mais ricos os bombeiros e mais ricos a população de Amarante. E é uma honra porque, acima de tudo, fico com o meu nome associado a um ícone de Amarante, que se chama Amadeus Souza Cardoso, que é o nome com que foi batizado este veículo. É uma honra para mim, é uma honra que eu não mereço, mas que acima de tudo agradeço. Obrigado a todos, obrigado aos bombeiros, obrigado à Câmara Municipal por ter participado e este é o nome da Câmara Municipal por ter participado, e este é o nome da Câmara Municipal de Amarante. Muito obrigado. Vai usar da palavra o excelentíssimo senhor comandante dos bombeiros voluntários de Amarante, Rui Reveiro. O senhor disse-pessoal presidente da Câmara Municipal de Amarante, é com imensa satisfação que nas outras pessoas agradeçam da Câmara Municipal de Amarante e, por uma vez mais, ter investido na segurança das pessoas e bens do nosso Conselho. A aquisição deste tipo de gestão vai aumentar a capacidade operacional do nosso corpo, pelo menos, no que diz respeito aos assentos morais. O senhor disse-pessoal presidente da Câmara Municipal da Câmara Municipal de Amarante, o senhor disse-pessoal presidente da Câmara Municipal da Câmara Municipal de Amarante, A acumulação do aniversário reveste-se sempre um significado especial. Tenhajam o vosso apoio e manifestado aqui pela vossa prazer-saúde e pelos contributos que, ao longo dos anos, levaram a que esta instituição se tornasse uma das mais informáticas do Conselho da Amarante. Acelerámos o 97º aniversário e a ocasião não poderia ser a melhor para vos dar os parabéns pelo vosso esforço na terceira edição da campanha-cordial-eleitoral, que nos roubou o conquistado bem brutal na repelha de cerca de 140 tomadas, 400 elétricos e eletrónicos, e resultou na conquista desta aplausse em que acabamos de vencer e batizar. Com o beijo da Amarante, vivemos alguns momentos de incerteza. É o nosso papel neste futuro próximo nos incêndios rurais. Mas não podemos continuar a fazer vénias sem deixar-nos de ser firmes e vamos correr por ordem e preocupadamente com respeito institucional. Temos de continuar vigilados e olhar para o infinito. Estamos cientes que os decisores entendem os nossos parceiros de reivindicações como meros desabafos que se negociam com habilidades. Mas esta é uma ocasião para demonstrar-vos a necessidade de investimento para minimizar os riscos e a necessidade de um pacto justo que nos permita cumprir as nossas missões. Os órgãos, pois, de continuar a elevar bem alto o nome dos bombeiros da Amarante, com o mesmo empenho de dedicação e respeito do que se foi pela memória e do esforço que nos precederam e que alguns pagaram com o verdadeiro tributo, a vida por vida. Sei que com o vosso esforço, com o apoio das entidades responsáveis, a depoição da Amarante poderá sempre contar com os bombeiros da Amarante. Não podia terminar sem dar uma palavra de esperança ao nosso camarada e aos seus familiares. Sou o Chefe Moral de Amarante. Os bombeiros da Amarante, espero porquê. Venha-se. De seguida, vai usar da palavra o excelentíssimo Sr. Presidente da Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Amarante, Adélio Guimarães. Bom dia a todos, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Amarante, da Câmara Municipal de Amarante, Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral dos Bombeiros Voluntários de Amarante e Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Srs. Convidados, destantes colegas dos órgãos sociais da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Amarante, bombeiras, bombeiros, fanfarra, convidados. É para nós uma grande honra estarmos aqui a colaborar 97 anos de vida desta corporação, neste dia que até o São Pedro está a colaborar connosco, estamos a vencer e a batizar duas viaturas, uma delas, como já foi dito, convencida pelo esforço que nós fizemos e com todo o apoio da comunidade da Maratina, na recolha dos recíduos elétricos e eletrónicos. Ao lado temos a nossa criatura da candidatura 2020, com o apoio do município. Como disse o padrinho da criatura, é uma honra para ele ter o nome do Amadeus José, Amadeus José Cardoso, é para nós também uma honra e razão pela qual nós, de direcção, entendemos dar este nome a esta criatura, porque estamos precisamente a comemorar o centenário do falecimento do Amadeus José Cardoso. Penso que tanto a cidade como os amarantinos e, neste caso, os bombeiros voluntários de Amarante também reconheçam a pessoa que foi e que fique esta marca dentro dos bombeiros. Quero agradecer-lhe também por dar o apoio a toda a comunidade e a todos os convidados. Quero agradecer-lhe também por dar o apoio a toda a comunidade e a todos os convidados e os nossos caras. De seguida, vai usar da palavra o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Amarante, o doutor José Luís Caspar. Muito bom dia a todos, antes de mais, parabéns, 97 anos em que estamos a comemorar, 97 anos devido a desta cooperação de bombeiros, quero cumprimentar as instituições oficiais, o senhor presidente da direção, os bombeiros, o senhor presidente da direção, da assembleia, o senhor comandante, todos os presentes. Estamos hoje, além de comemorar 97 anos de existência dos bombeiros voluntários da Amarante, estamos também aqui, ainda há um grano, aqui dois veículos. Há aqui um pronóstico, há pouco eu confidenciava aqui com o senhor presidente da direção, que este veículo aqui ao meu lado direito, está a substituir um outro veículo, que foi abatido, com 35 anos de existência. E diziam-me que, há lá mais, que a vida dos veículos anda à volta dos 30 a 35 anos. E por isso é que se percebe o discurso do seu comandante, em que diz que realmente é preciso olhar a tempo sobre aquilo que é as cooperações de bombeiros, e é que é preciso realmente investir. Investir, e aqui esta cooperação tem feito, e de forma excelente, na formação dos seus ativos, mas também, obviamente, é preciso substituir equipamentos, equipamentos que estão muito, muito obsoletos, e que aquilo que aconteceu o ano passado, se nós, não basta, é preciso limpar, e aquilo que se está a fazer, é louvável, mas é preciso mais, porque isso é preciso nós termos equipamento à altura, para que estes homens e mulheres possam efetivamente combater, quando as chamas começam a intensificar nas nossas serras, possam ter capacidade, realmente, do combate ao incêndio. Estamos a dar um primeiro passo, temos agora um veículo, pelo menos, que vai desfazar a média dos 30 a 35 anos, portanto, este aqui vai desequilibrar um bocado, mas, mesmo assim, é preciso muito mais investimento nestas viaturas. Terminando, dizendo que estamos a evocar a morte de Amadeu Sousa Cardoso, fascinante, é um ano importante para Amarante, foi um grande, é uma grande figura a Amarantir, é uma grande figura do mundo, parabéns por darem o nome de Amadeu a esta viatura, e espero que ela possa ser também, ter um futuro tão brilhante como teve Amadeu, e, mais uma vez, termino dando os parabéns, e dizendo que o município estávamos gratos a todos por aquilo que fazem durante 365 dias do ano, porque vocês são aquelas pessoas que estão sempre acomodados, prontos para nos socorrer, quando a desgraça de muitas vezes vem em caminho. Bem-ajam por isso, muito obrigado a todos. O comando e os órgãos sociais agradecem a todos que se quiseram juntar a nós nesta cerimónia de comemoração do 97º aniversário, e convida as excelentíssimas entidades e todos os convidados da cerimónia a dirigirem-se para o Quartel dos Bombeiros Voluntários de Amarante. Adelmo Guimarães, presidente da Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Amarante, falou-nos do aniversário. É para mim uma grande alegria, mais uma festividade, são 97 anos, estamos a aproximar do centenário, para toda a comunidade dos bombeiros, realmente é uma grande satisfação, que o São Pedro está a ajudar, aqui com esta viatura que nós vamos vencer, vamos batizar, uma viatura de cento-fogos-fogos-fogos-dais, participado pela Câmara e da candidatura do Portugal 2020, é uma mais-valia realmente para os bombeiros da Amarante. Vai ser só esta que vai ser benzida? Vai ser benzida também uma ambulância, uma ABTM, que é da campanha do Quartel Eletral e que ganhámos esta campanha com 130 toneladas, o ano passado, de resíduos que nós recolhemos. Espera que este autotanque não seja preciso muitas vezes? Gostaríamos de ter este autotanque, esta viatura de fogos-fogos-flustais no Quartel em permanência, era bom sinal, é sinal de que tudo está a correr bem em termos de incêndios-flustais. A importância da sociedade civil estar preparada para também combater os fogos a partir da prevenção ou também é importante? É importante também a colaboração deles porque realmente eles, a comunidade, tem que dar apoio aos bombeiros e tem que ser os primeiros também a defender aquilo que é deles. Já cantou os parabéns? Ainda não, os parabéns só vão ser cantados logo após o avós. José Luís Gaspar, presidente da Autarquia Amarantina, realçou a importância dos novos veículos. É, porque repare, ainda há pouco eu dizia, na minha curta intervenção, agora há pouco, que este veículo vem substituído a um outro veículo que tem 35 anos de existência. A média dos veículos das VFs, como eles designam, estão entre os 30 e 35 anos. Portanto, veja a necessidade que há de investir em equipamentos de combate a incêndio em que esta, enfim, vem até desequilibrar a média de idade dos veículos que existem na corporação dos bombeiros. Obviamente que ter pessoas bem treinadas, ter um bom corpo ativo, que é o caso, nós temos, e ter equipamentos que realmente não avariem quando vão a caminho do incêndio, isso é essencial. E hoje, obviamente, os bombeiros têm outra capacidade para poder, com este veículo, e espero que este seja o primeiro de muitos, capacidade para estarem melhor apetejados, para, obviamente, às vezes, as desgraças que vêm a caminho. Amarantina, pode orgulhar-se que tem duas ótimas corporações de bombeiros? Tem duas excelentes corporações de bombeiros. São duas corporações que apostam muito na formação, apostam muito na juventude, e depois estão muito bem dirigidos, que isso é muito importante, o comando, e há aqui um bom comando, um bom sentido de orientação e liderança, e por isso nós temos aqui, efetivamente, como disse, duas boas corporações bombeiros. Pedro Cunha, Presidente da Assembleia Municipal de Amarante, mostrou orgulho em ser o padrinho de uma nova viatura de combate aos povos. Eu não sou padrinho destas duas novas, sou só padrinho de uma nova viatura. É só uma. É só desta viatura que nós estamos aqui, que é uma viatura de combate aos incêndios, como sabe, uma viatura nova, que vem substituir uma que já tinha 35 anos, e, acima de tudo, uma viatura de tecnologia extremamente moderna, como pode eventualmente ver, que é capaz de ter quatro bocas a despejar água ao mesmo tempo, e que permite que, efetivamente, a competência dos bombeiros e a sua solicitude seja muito mais eficaz. Amarante ficou mais rico com esta viatura. E, para mim, obviamente, esta sensação de orgulho, ser padrinho de uma viatura destas, é realmente muito grande. Espero que ela fique, muitas vezes, parada. Eu espero que ela fique parada, mas também espero que, quando tiver que atuar, atue com a competência que os bombeiros merecem, e que os bombeiros são capazes de fazer, e, acima de tudo, que atue com a... que seja capaz de ser solícita em relação às necessidades das populações. Se o fizer, acho que estamos todos de parabéns. É para isso que esta viatura veio a prestar-nos de parabéns, a prestar-nos mais eficazes, mais capazes de combater as desgraças que nos podem bater à porta. Sente-se um verdadeiro bombeiro na Secretaria? Já fui bombeiro no ativo, sou bombeiro na Secretaria, sempre fui bombeiro e continuarei a ser. Para mim, é um gosto ser bombeiro. Para o Comandante Rui Ribeiro, o dia é de orgulho para os bombeiros. Claro que é não só pelo 97º aniversário, que é sempre orgulho, e, apesar desta idade, não sendo uma corporação velha, é uma idade que já dá uma experiência à corporação, independentemente dos tempos que se passaram, melhores, piores, nós estamos a tentar extrair aquilo que melhor se consegue e aquilo que se consegue fazer, estamos a evoluir também na parte do material e, neste caso específico deste veículo florestal de combate a incêndio, é um veículo totalmente novo, ainda não foi experimentado, mas também é aquilo que nós precisamos para a nossa corporação. Não basta ter homens, não basta ter informação, se não tivermos os equipamentos adequados e dentro da capacidade operacional, não conseguimos levar a bom porto as nossas missões. Com este caso, bem em substituição de um que foi abatido já com bastante idade, penso que, a partir deste momento, estamos bem preparados e mais bem preparados para o combate aos incêndios florestais. O que é que espera neste verão que se aproxima? Neste verão que se aproxima e aquilo que se está a ver até ao momento está-se ainda a apostar na parte da prevenção, portanto espero que a parte da prevenção fique concluída e que nos dê algum espaço de manobra para combatermos exatamente os incêndios florestais, o que tem acontecido nos anos anteriores e que muita gente tem visto, os meios não chegam nem para defender as pessoas nem as casas, muitas das vezes. E os incêndios andam perdidos e soltos porque é exatamente isso, a nossa primeira preocupação é as pessoas e depois os bens. O que nos leva a perder e a dispersar muito os meios, muitas das vezes, no combate a incêndios. Com esta nova lei, com esta situação da limpeza das habitações e dos aglomerados habitacionais, penso que nos vai dar aqui mais um bocado de espaço de manobra para podermos efetivamente combater os incêndios, sejam eles na floresta, e deixar as casas porque sabemos que há partidas tão seguras. As próprias leias também vão ser instruídas às próprias populações, caso haja necessidade de evacuação, para nós não termos que nos preocupar, temos sempre essa preocupação, mas por assim dizer, com a casa, com a pessoa, mas sim combater e fazer aquilo que é a nossa missão. Espera ter pouco trabalho? Espero ter pouco trabalho, é um ano atípico, se calhar, em termos de tempo, vamos ver agora o que é que vai resultar destas limpezas e destas ações de prevenção. Bombeiros voluntários de Amarante, a caminho do centenário. Amarante, a caminho do centenário.